Eu não passo, não saio mais, velho. É, eu já se nuca aqui. Lambreira. É aí embaixo. É aí embaixo. Vai, velho. Vai, velho. Não, vou te contar. Vou te contar, vou te contar. Valeu, velho. Valeu, velho. Vou te contar, vou te contar. Vai, velho. Vai, velho. Vou te contar. Fala, pessoal. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Dia 9 de março. Hoje vai ser um dia bacana aí. E esse vídeo aqui vai pra vocês aí de bônus. Falei que ia postar um por segunda-feira, mas... De vez em quando vai rolar um aí no meio da semana. Esse é um vídeo vlog. Hoje eu vou mostrar meu dia aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Nós vamos nos encontrar na barbearia de um camarada nosso aí. Vai se ajuntar todos os amigos barbeiros. Hoje vai ser um dia bem bacana pra trocar experiência. Vai acompanhando aí. Vou falar mais muito não, que senão vai estragar surpresa, né? Valeu. Tamo junto. E acompanha. Buscamos material. Apresentar um modelinho lá, né? Vou ser modelo também, que tô precisando. Vou ser modelo do Dzinho aí, do meu professor. Eu vou apresentar vocês pra ele aí. Esse foi o cara que me colocou na área. Ensinou 90% do que eu sei. Aí tô indo lá buscar mais material na barbearia. Buscar o Cleitão que vai cobrir o evento. Tamo junto. Encontrei com a rapaziada, o Léo, o Cleitão. E tamo aí, a caminho da barbearia. E aí, ô 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 nô ô 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 Tchau, tchau. 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 Mas já chega a um tom bem claro, sabe? A lista de tom bem claro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.